Alguém me disse que tu amas novamente De novo amor, nova paixão, toda contente Conheço bem tuas conversas, outras ouvir em tuas traças Nesse teu cheiro de graça, conheço bem Oh, como importa que te vejo tantas vezes Peguei do mundo, de paixão, todos os meses Se vai beijar, como é vencer Fazer sonhar, como eu sonhei Mas sem ver nunca, amor igual ao que eu te dei Oh, como importa que te vejo tantas vezes Peguei do mundo, de paixão, todos os meses Se vai beijar, como é vencer Fazer sonhar, como eu sonhei Mas sem ver nunca, amor igual ao que eu te dei Mas sem ver nunca, amor igual ao que eu te vejo Joga-me e empurrando, e chega e fala vem Quero vestir, quero obedecer Joga-me e chegando e fala vem Quero vestir, quero obedecer Joga-me e puxar e fala vem Quero vestir, quero ver você meu bem Joga-me e puxar e fala vem O que é isso? 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 O que é isso?